Música Chegou a hora da nossa visita aqui na Divino Design E hoje nós viemos aqui na loja da Enita Garibaldi Que eu amo de paixão essa loja Esse é um aconchego né Não, tu sabe que pra mim a loja da Enita Ela tem um significado Um significado muito especial Porque eu acho essa loja O máximo, o máximo Pode botar em qualquer ponto Mas se a minha da Enita é a da Enita É, eu acho que ela tem um charme especial Porque ela lembra muito casa né Ela traz um aconchego muito bacana Eu também sou apaixonada Eu sou apaixonada por essa, o que vamos falar hoje? Então, mais uma vez estamos em volta da mesa Pessoal, eu adoro mesas de jantar Eu acho que a mesa de jantar tem uma simbologia muito bacana pra casa Com certeza E hoje, Carmen, eu quero mostrar Essa mesa com ladrinho Sabe que eu amo, meu amigo Lindo né E ela não veio na demolição Então ela tá vindo nessa madeira mais refinada Com acabamento assim, bem mais refinado Que é uma novidade, não é Giovanni? Que a gente costuma ver não é de demolição É, o que acontece assim? A demolição ela tem um público bem específico Fica lindo e tal Mas agora que a gente começa a trabalhar com essas lâminas Que é assim, torna o ambiente mais leve E essa mesa eu posso fazer em diversos tamanhos E em diversas tonalidades a madeira E tem também uma característica muito legal Esse tipo de madeira é madeira, tá pessoal? Madeira maciça Mas não é madeira de demolição Ou seja, ela é uma madeira manufaturada E que a gente consegue com um preço muito melhor Claro Então assim, por exemplo Essa mesa aqui, ela custa mil novecentos e sessenta reais Então assim, com... Esse aqui é ladrilho mesmo, não é fórmica Não, e olha que bonito Agora é uma época que a gente começa a arrumar a casa pra praia Eu acho lindo Eu não acho legal uma casa de praia ser idêntica à casa... De Porto Alegre De Porto Alegre Eu acho que ela tem que ter os móveis diferenciados Com aquela vibe assim da praia Eu acho que cada vez mais a gente percebe que as pessoas Inclusive as pessoas mais refinadas Quando elas estão montando a sua casa da praia Elas fazem exatamente com essa vibe Algo mais descontraído Menos pretencioso Mas extremamente acolhedor Então assim pessoal O chique não é encher a tua casa da praia de cristal O chique não fica nem chique É, eu acho que o chique hoje É trabalhar com muito lino Com tecidos mais naturais Corda, ladrilho A madeira clara tá em alta Linda, né? Giovanni, então se eu quiser um pouco mais escura Tem que ouvir? Várias tonalidades Porque às vezes os clientes nos dizem Ah, a gente botou um piso muito claro Então quer uma mesa com pinhão, castanho Dá pra fazer, fica lindo E quanto tempo pra entrega? Olha, 30 dias a gente já tá entregando Então tem que correr Porque agora já começam os feriados de final de ano Pra quem quiser colocar na casa da praia Ou aqui numa copa bacana Sim, sim Uma sala de... Espaço gourmet, né? Espaço gourmet Fica lindo Giovanni me disse uma coisa Essa poltrona não estava na casa cor do ano passado de São Paulo? Sim Essa é uma poltrona carne chiquérrima Aí ela tá só por isso? Então, olha só Essa poltrona é uma poltrona extremamente confortável Muito chique Num linho, 100% linho Por que que ela tá com esse preço? Porque o nosso fabricante não tem mais o tecido Então nós somos obrigados a trocar a peça do showroom De 3.100 ela tá por 1.550 A pronta entrega A pronta entrega Então, ó Eu até vou levantar Porque eu gosto de experimentar Linda Tá certo Porque eu não vou dizer se é boa se eu não experimento Ah não, ela é super confortável Chique, né? Ah, adorei É uma poltrona de respeito, né? De respeito, ó Por 1.500 reais Nossa É a prensa de uma poltrona mega popular E lágris da Divino Design Sim, essa entrou hoje, cara, em promoção Então a gente sabe que não vai ficar muito tempo Então, quis essa aqui, ó Já liga, já encomenda, não é? Sim Encomenda não, reserva Já reserva Porque são as duas peças únicas da loja Em perfeitas condições É isso aí A Divino Design tem duas lojas Uma Nanita Garibaldi, número 699 E outra na Dom Pedro II 735 735 Mas vem aqui, Nanita Porque é a loja do nosso coração Semana que vem, mais Divino pra você